Um dos maiores símbolos dos Jogos Olímpicos, a tocha, chegará a Parnaíba no litoral do Piauí. A cidade tem pouco mais de 150 mil habitantes, banhada pelo rio Igarassu. É a porta de entrada para o delta do Parnaíba. A tocha está prevista chegar no litoral do Piauí dia 9 de junho. Centenas de pessoas estão mobilizadas nos preparativos para receber o símbolo das Olimpíadas. Uma reunião definiu o projeto dela na capital do delta. Nós estamos reunindo aqui todas as instituições que vão ser responsáveis por essa segurança. Polícia Militar, Polícia Rodovela Federal, Polícia Federal, Polícia Civil e os agentes de trânsito da Prefeitura e o secretário de Cultura também, que é o responsável pelos eventos que vão ser montados no dia da passagem da tocha. E basicamente nós estamos alinhando as ações para a gente ter uma melhor resposta durante a passagem dela. Queremos mostrar que o Piauí também as coisas são pacíficas e que a gente consegue manter a segurança durante essa passagem da tocha. A previsão é que centenas de pessoas possam participar da passagem da tocha por Parnaíba. O trajeto já está todo preparado. Será exatamente neste local onde os parnaibanos irão recepcionar a chegada da tocha olímpica no litoral do Piauí. Daqui ela percorrerá cerca de 7 quilômetros pelas principais avenidas da cidade. Nós teremos aqui um trajeto grande de 7,5 quilômetros de passagem de tocha, onde haverá esse revezamento. Então, como a área é muito grande, a gente está usando o máximo que a gente pode. Nós não fechamos ainda o nosso planejamento com relação à quantidade de gente. Estamos esperando primeiro receber as informações das instituições que estão colocando as pessoas. Aí a partir daí nós vamos fechar o quantitativo. Dezenas de policiais ficarão a postos no trecho onde a tocha vai passar. De Parnaíba, a tocha segue para Piripiri, Campo Maior e Teresina. O que se discute aqui hoje é a apresentação do plano realizado e os sinões que esse plano pode colocar, pode estabelecer diante das nossas limitações, tanto limitação a nível estadual quanto do próprio município, para que todas as ações sejam coordenadas de forma eficiente e que nós tenhamos aqui a passagem da tocha límpica como um momento de congraçamento e um momento que vai fazer com que a nossa Parnaíba tenha um brilho especial no Brasil e no mundo. Obrigado. 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 Obrigado.